Durante os últimos três dias, cerca de 5 mil gestores municipais participaram aqui em Brasília do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Hoje, eles receberam orientações de como fazer parte do programa Crack é Possível Vencer, que a partir do mês que vem vai chegar a todas as cidades do país. Antes, apenas prefeituras de capitais e os estados podiam aderir ao programa. O crack não é mais um problema apenas nos grandes centros. Ele já chegou a cidades menores, como Matão, de 80 mil habitantes no interior de São Paulo. A gente está muito preocupado porque a realidade realmente é muito difícil. A gente percebe o aumento gradativo cada vez mais, justamente, desse problema seríssimo. O programa Crack é Possível Vencer, lançado há pouco mais de um ano, prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais para combater a droga. No Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, foi feito um balanço das medidas em 2012. Também foram apresentadas as metas para 2013. Para um problema desta magnitude, desta relevância, complexo, difícil e diverso, a solução, do ponto de vista do cuidado, só tem uma. É uma rede integral e integrada de serviços de saúde e assistência social. Porque só assim, a expressão clínica, a expressão sanitária do problema da dependência química, pela sua diversidade, tem que encontrar a resposta diversa, diferente, em vários serviços. O programa Crack é Possível Vencer é um trabalho conjunto de vários ministérios. O plano, que define ações de prevenção ao uso da droga, tratamento dos dependentes e combate ao tráfico, é executado em parceria com estados e capitais. E a partir do mês que vem, todos os municípios do país vão poder aderir. Ninguém vence a droga, o Crack, sozinho. É fundamental que a União, os estados, os municípios estejam juntos. Há um conjunto de políticas que só podem ser desenvolvidas dentro de uma integração. Sejam as atividades policiais, sejam as atividades de saúde, sejam as atividades de reinserção social daquele usuário de droga. Então, portanto, é essa a ideia do programa. Estarmos juntos, dando mais autoridade através do combate aos traficantes, tratamento de saúde aos usuários e uma reinserção social para que se recuperem aqueles que são dependentes químicos.